Quando a gente fala de BMW, a gente fala de altíssima tecnologia, robustez e muita qualidade. E essa concessionária BMW, aqui na Vestifalen, Star News, reúne toda a linha Zero Kilômetro pra você conferir, além de oficina especializada, peças e acessórios e uma boutique super completa. E olha, todas as motos BMW vêm com dois anos de garantia, sem limite nenhum de quilometragem. Hoje eu vou te falar de uma super máquina que eu tenho certeza que você vai gostar. É a F650GS 2011, 800 cilindradas, bicilíndrica, a partir de R$ 46 mil, ou então uma entrada, mais 48 vezes de R$ 988. A pronta entrega, a Star News tem disponível nas cores prata e também laranja. E que tal uma outra opção, uma ótima opção aí pra você? É a G650GS, também 2011, essa moto já tem ABS, protetor de mão e cárter e cavalete central. A Vista 29800, ou então uma entrada, mais 48 vezes de R$ 672. Aqui é a Vestifalen, 2469, telefone 3332 6540. E tem o site também, starnewsmotos.com.br. A sua próxima moto da BMW tá aqui te esperando, Star News.